Já tô de volta e olha, no último bloco a gente mostrou um ovo de páscoa salgado. É o ovo coxinha, que eu acabei de falar aqui, de inventar esse nome. Já que é um ovo salgado, eu acho que eu posso comer uns dois, três. Será? Vamos conversar com a minha amiga, a Patrícia Chiodini. É isso, né? Chiodini, que é nutricionista, não é verdade, Patrícia. Aquele ovo, você viu, não tem chocolate nenhum. Só tem catupiry, cheddar, é frito e o que mais? Mas deve ser uma delícia, né? Meu Deus do céu, posso comer dois, três, quatro? Então, Mira, veja bem. É fritura, né? Então é um ovo que ele tem fritura. Tudo bem, é um ovo salgado, né? Todo ano tem inovação. Mas, assim, com muita cautela, né, Mira? Ai, Deus do céu. Então, opera, depois vai querer comer quatro ovos de páscoa. Não tem jeito, né? E eu tava conversando com a Luciana também, você viu, né? As novidades da páscoa desse ano aqui. Chega nessa época, não tem jeito, né, Patrícia? Quem tem criança, já sabe, tem que comprar o ovinho aí, né, pro coelhinho trazer. Agora, nós adultos também vamos nessa onda aí, porque tem um ovo mais delicioso que o outro. O que fazer pra gente consumir o ovo de páscoa, ter a felicidade, né, da páscoa, esse prazer, mas também ajudar o nosso corpo a talvez não engordar ou não passar mal, etc, né? Então, a base do ovo de páscoa é o chocolate, que é o cacau. Então, assim, o melhor ovo de páscoa é aquele que tem uma porcentagem maior de cacau na sua composição. Certo. Porque nós temos o chocolate meio amargo, né? Então, ele acaba tendo uma concentração maior, realmente, de cacau, além de não conter também leite na sua composição. Então, nós temos também o chocolate ao leite, que além do leite, né, também tem manteiga de cacau. E também, prestar muita atenção, Mira, porque alguns chocolates acabam tendo gordura hidrogenada, né? Certo. Então, assim, o chocolate também, ele não fica tão saudável. Já o chocolate branco, ele, na realidade, assim, nem deveria ser chamado de chocolate, né? Porque ele não tem cacau na sua composição. Ele não tem cacau? É mesmo, o branco? Não. Ai, eu adoro, bem o que eu adoro. O que é assim? O chocolate branco, ele acaba tendo a manteiga de cacau, acaba tendo o leite, né? E, então, assim, ele não tem o cacau na composição. Então, a gente pode dizer que o chocolate branco é o menos saudável. Isso mesmo, porque ele não contém o cacau. Tá, mas quem adora o chocolate branco, que nem eu quero comer um ovo, quero encomendar um ovo, e comi esse chocolate branco agora na Páscoa, mas depois, tô com moderação de novo, depois do feriado. Aí, tudo bem? Pode dar uma abusadinha, uns dois, três dias? Porque, assim, o chocolate, ele é um bom alimento, né? Mas desde que ele seja ingerido em pequena quantidade, né? E também o tipo do chocolate que você vai escolher. Obviamente, nós estamos na Páscoa, então as pessoas querem comer, né? Algo diferente. Então, é a moderação mesmo, Mira. Tá. Pequenas quantidades. O ovo de colher, que nem a Luciana falou pra gente, nunca sai de moda, né? Com o brigadeiro lá. Eu posso deixar ele na minha geladeira e comer, vai, três colheradas por dia? Ia fazer ele durar um pouco mais? Porque a vontade é a gente devorar ele inteiro logo de cara, né? Pois é, então. Tem algumas pessoas que conseguem se controlar, né? Então, por exemplo, compram uma barrinha de chocolate e comem um quadradinho. Tem outras que não conseguem se controlar. Então, tudo bem. Se você comer, pequena quantidade por dia desse chocolate. É, isso que eu ia falar agora. Porque, às vezes, dá aquela vontade de comer um doce também, né, gente? Fora da Páscoa, não é? Você acabou de almoçar, acabou de jantar, você fala, Ai, vontade de comer um docinho. Se eu for lá e pegar um quadradinho desse chocolate, talvez até do meio amargo, né? Que tem menos quantidade de açúcar. Tudo bem, Patrícia? Eu posso matar aquela minha vontade ali, ficar chupando aquilo ali como se fosse uma bala, né? É, então. E não faz mal aí? É, o chocolate, ele pode ser consumido, assim, em pequena quantidade. E, assim, ele tem essa sensação de bem-estar, né? Tanto é que as mulheres, às vezes, TPM, né? Procuram alguma coisa. Você comendo chocolate, pela liberação da serotonina, ele te traz a sensação de bem-estar, diminui a questão da ansiedade também, né? Então, tem vários aspectos. E o chocolate, ele tem ainda vários outros benefícios. Faz bem pro coração também, né? Olha, beleza. Também em relação à questão da pressão arterial, né? Tem um controle da pressão arterial também, o consumo do chocolate. E, assim, é um produto que, assim, as pessoas ficam bem preocupadas, né, Mira? Não é? Ah, chocolate faz mal. Não, na realidade, ele não faz mal, né? O que você precisa sempre buscar uma boa opção e com uma porcentagem maior de cacau, né? O chocolate, ele pode causar, assim, que a pessoa que é viciada em chocolate, tem gente que não vive sem, né, chocolate, não só na Páscoa. Ele engorda demais, Patrícia? Ele é responsável por engordar alguém? Sim, se comer em grande quantidade, sim. Então, assim, até eu falo pras pacientes, se você é o tipo da pessoa que consegue comer um quadradinho e guardar, tudo bem. Se você é o tipo da pessoa que não consegue comer só um quadradinho e quer comer a barra inteira, então é melhor não ter em casa, né, Mira? Ah, que meu Deus do céu. É bem assim. E se o chocolate for diet, tem agora, né, o chocolate diet, eu não sei se a Luciana também mexe com o chocolate diet, não, né, Lu? Mas se tiver alguém que não pode comer o açúcar e tá com aquele desejo de comer o ovo, né, e faz o chocolate diet, realmente ele é legal ou não? O chocolate diet, nem sempre, ele tem um valor calórico menor que o outro chocolate. Porque, assim, muitas vezes ele não tem o açúcar, mas ele tem um pouco mais de gordura na sua composição, né? Então, ele é mais indicado por um paciente diabético que não pode consumir açúcar. Perfeito. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Nosso doce bate-papo, né? Que delícia, né? Falar de coisa boa, né? Bom demais. Eu vou conversar com a minha amiga ali. Patrícia, você quer uma cenoura pra você? É legume? É mais gostosa que a cenoura normal. Essa daí não tem jeito. Minha amiga Patrícia, que é o Dini, tá aqui, ela é nutricionista. Olha só, eu coloquei uma confeiteira e uma nutricionista no mesmo estúdio pra falar o quê? Que o que prejudica o ser humano é o exagero. É isso, Patrícia? Isso mesmo, é exagero. Se eu comer um ovo desse todo dia, lógico, eu vou ficar ruim. Mas na Páscoa, então, quer dizer que eu posso dar uma busadinha, mas ao mesmo tempo, com moderação. Com moderação e procurar sempre a melhor opção do chocolate, né? Esses chocolates artesanais também, eles acabam selecionando muito mais os ingredientes, né? Que são utilizados. Exatamente, você viu a qualidade do bolo, a qualidade, né? É totalmente diferente dos industrializados. Você acha que a gente tem que dar essa preferência? Porque eu sempre pensei nisso. Vocês viram que é uma coisa linda, gente? E, às vezes, muito mais barato do que um ovo convencional que você comprou no mercado, não é? Muito mais gostoso, com muita mais qualidade, muito mais bem feito, num capricho, bonito e mais saudável até, né? E mais saudável. Normalmente, assim, quem faz artesanal, seleciona melhor realmente os ingredientes e eu acho que tem que dar preferência, sim, Mira. E na hora de prestigiar uma criança? Eu vou ter que dar uma lembrancinha de Páscoa para as crianças. Qual é a melhor escolha? O que eu posso dar para essa criança fazer? Aqueles de montar ou dar um ovo menorzinho? O que eu faço para a criançada? Chegou a Páscoa e as crianças já estão contando com o ovo de Páscoa, né? Já escolheram, né? Já querem o ovo de Páscoa. E aí os pais ficam, Ah, tem que escrever cartinha para o coelhinho, né, Mira? Escrever cartinha para o coelhinho, se comportar, vai ganhar o ovo de Páscoa. E assim, é uma gracinha aquela opção ali, né? Que a criança, a própria criança monta o seu ovo de Páscoa, né? Então assim, você tem uma boa opção e são vários personagens. Então o que a criança mais se identifica, poderia ser um daquele também. Legal. E você acha bacana colocar as crianças na cozinha? Uma mamãe que quer fazer o próprio ovo para a criança, ou quer acompanhar talvez o trabalho dela, fazer um ovinho, a mãe levar lá para ela acompanhar essa criança, para ela ter essa noção de como é feito, né? Como que o coelhinho deixa os ingredientes, né? Para a Luciana fazer. Então, em relação às crianças, é muito importante que elas participem sim no preparo das refeições. Então, isso no dia a dia, não só dos ovos de Páscoa, mas no dia a dia, vai preparar uma salada, a criança junto, para ela começar a ter esse estímulo também na preparação. O que é uma pessoa, vamos dizer, tudo bem, os diabéticos não podem comer chocolate, né? Mas o que o chocolate em excesso pode fazer de mal no nosso corpo? Alguém que tem alguma intolerância, né? As exceções. Então, o aumento de peso principal, e tem alguns chocolates também que não podem ser ingeridos por pacientes que tenham intolerância à lactose. Então, tem que procurar uma opção sem lactose. E também, alguns pacientes, por exemplo, celíaco, acabam não ingerindo um ovo que tenha glúten, e alguns ovos de Páscoa acabam tendo traços de glúten na composição. Então, é procurar evitar para esse tipo de paciente também. Entendi. Aquele ovo que ela mostrou agora de cortar, que vem o bolo dentro, às vezes ele é mais saudável do que um ovo cheio de chocolate, porque é um bolinho de cenoura que tem dentro. Sim, claro. Mais leve, né? Eu achei bem legal a opção. Tem um bolo de cenoura, a cenoura tem bastante vitamina A, então, assim, é uma variação muito boa do que só o chocolate puro. Muito bem. Então, é isso, gente. Pode comer o chocolate sim, ó. A Patrícia deixou aqui, mas com moderação, tá bom? Todo mundo aí se cuidando, né? Principalmente na Páscoa também. Quero te agradecer por ter vindo. Muito obrigada. Obrigada a você, Mira. Valeu. Boa Páscoa pra você também, né? Já tá chegando já já. Obrigada a você pelo convite. Valeu.